E hoje vamos apresentar-te o serviço de tesouraria. Bom dia, olá, com licença, vamos para aqui. Ana, vamos aqui apresentar o serviço. A Ana é coordenadora aqui do serviço de tesouraria. Sim, senhor. Há quantos anos? É sim, coordenadora mesmo no papel há dois anos. Mas já está cá há muito. Sim, estou cá há 36 anos no Politécnico. Já é como estava a dizer há pouco, mobília. Mobília, sim, sim. Ok, então vamos lá aqui apresentar o serviço aos nossos alunos. Sim, senhora. Portanto, o serviço de tesouraria, que é o serviço que os alunos provavelmente menos gostam, não é? Como é óbvio. Mas que faz parte. Mas pronto, faz parte e faz falta e tem que ser. Portanto, é aqui que os alunos se dirigem para fazer o pagamento das suas propinas, dos emolumentos, de tudo. Temos a colega Zulmira, que é basicamente quem faz mais o atendimento. Ela está mais presente com os alunos. Eu estou mais no back office, digamos, estou na parte mais de pagamentos, de tudo que não é tão ligado aos alunos, embora também esteja presente, mas não tanto. A colega Zulmira é que faz mais o atendimento, temos o outro colega, João, que neste momento não está, mas que pronto, são basicamente eles que fazem o atendimento aos alunos. Vamos falar aqui com a Zulmira. Zulmira, bom dia. Bom dia. Conte-nos lá o que é que está a fazer. Então, eu estou a criar referências multibanco dos alunos que deixam passar as referências ou dos alunos antigos. Portanto, os alunos, na área de aluno, têm a possibilidade de criar as referências, mas... Referências para pagamentos das propinas? Das propinas. Só que é mais fácil pedir à tesouraria. E então... Eu estou a explicar lá para quem é novo aluno qual é o procedimento que se deve ter. Portanto, eles, se quiserem requisitar um documento, vão na área de aluno e requisitam um documento aos serviços académicos. As colegas aprovam o pedido de pagamento e o sistema, assim, automaticamente, cria a referência multibanco. Eles vão à área de aluno, criam a referência, ou fazem o pagamento pelo MBUE. E o que acontece é que perdem a referência? Sim, depois deixam passar o prazo, depois só se lembram de pagar três ou quatro dias depois já está. E depois recorrem aqui à tesouraria? Recorrem à tesouraria, mas eles, na área de aluno, fazem estes processos todos. Conseguem fazer estes processos todos. E como é que tem sido aqui este início de ano letivo? É um bocado complicado sempre, porque há muitos que se enganam a fazer as inscrições, em vez de fazerem normal fazem em tempo parcial, em vez de fazer normal fazem internacional, um aluno internacional faz a matrícula num aluno normal, depois aqui na tesouraria temos que corrigir o que eles fizeram, dá origem a notas de crédito e depois é complicado para nós aqui. Mas estão cá para resolver, não é? Sim, estamos cá para resolver isto tudo. Obrigada, Zulmira. Também é que eles vêm pagar os alojamentos. Ok. Muito bem. Ana, aqui para terminarmos a nossa conversa, uma mensagem para os novos alunos do IPBJ. Sejam todos muito bem-vindos, espero que gostem do Politécnico, nós estamos aqui para recebê-los, para fazer o melhor que seja possível para eles. Sim. Também é que eles deveriam fazer o melhor que seja possível para vocês. Amém! Tchau. Associação!